O que você fez? Lembro que eu olhava pra mob e falava, sai disso não, não é pra vocês. Agora olha pra mob e já tá querendo andar junto que eu sei. Quer o que, Cauã? Cara ou coroa? Ah, cara. Valeu, papai. Ó, deu coroa no chat, nome deira, tu escolha quem começa, pai. Não, Cauã começa, Cauã começa. Cauã, bate e volta, tá, pai? Tudo dois. Tá, dois, dois? Isso, cachorro, mano. Demorou. Bora lá. É nóis. Cauã versus Naui, Cauã começa. Sorta nóis, DJ, DJ, Yost. Eu vou rimando em cima dessa matira, é a última da primeira fase, Naui. Essa é a última da sua vida. Você tá ligado na moral, vai perder tão feio que vai explodir todas as suas redes sociais. Que engraçado você hoje em dia, com esse flowzinho bonitinho do Bom Dia e Companhia. Tranquilão, meu amigo? Eu não te falo a besteira, não vai ser a última em cima nem na sua última carreira. Você que é engraçado, porque ninguém te dá bom dia e vive desacompanhado, tá ligado? Vou seguindo agora aliado, deixando você todo esquartejado. Ai, você vive junto, seu arrombado. Você sozinho já é mal acompanhado. Não tem problema, você vai ver o sol nascer quadrado. Nauizeira é lâmina forte e vai te deixar esquartejado. Aê, Naui, dessa live você vaza. Me chama de iFood e entrega a derrota na sua casa. Vou seguindo agora, então, já fazendo essa rima. Tranquilão, já se representa. Mas eu não quero a comida que cê entrega. O Naui não se alimenta. Do rap, parceiro, eu domino o free. Eu sou mais rápido que o iFood e minha rima é delivery. Ah, o Naui não se alimenta, agora ele pede. Não se alimenta, faz o quê? Cê tá comendo esse próprio dread? Eu vou seguindo agora meu parceiro aqui ao vivo. Montando aqui pra sua, você precisa um motivo. Cê pode crer, é só o alarde. Não como o próprio dread, eu como é comida de verdade. E é, e você já desobedece. Por isso que eu tô sempre prosperando e o meu dread só cresce. Tá ligado, parceiro? Eita, rapaziada, meu irmão. Oh, meu Deus. Que isso? Saudade de ver esses caras rimando, ladrão. Calazeira tava sumido, velho. E aí, cachorro? Sumido nada, tô sempre aqui, né? Na verdade, tá todo mundo sumido, né? É, velho, pois é, cara. Tá valendo o ar, a votação aí, na telinha. Vai que vai. 1 a 0 com 1, certo? É, caralho. Não tem nada, velho. Terminou a conversa, papai. Terminou a conversa, vai que vai. Ai, caralho. Tranquilão, batalha de dinossauros. Ei, ei, deixa eu falar. Yau, vou cortar sua carne, ela é de segunda. Tu é dinossauro T-rex, não tem braço pra limpar a própria bunda. Eu sei que é o Cauã, curte, espanha, ser arrombado. Amável, quer contratar pra ser o surfista platinado. Caué é o rei dos agabundas. Apanhou tanto no primeiro, ficou perdido no segundo. Você tá ligado agora na batida. Não sei quem começa, nem quem termina. Mas termina por sua vida. É, porque o humilde é rei, amigo. A vida é assim. Foi me perdendo assim que eu me encontrei. Tranquilão, parceiro aí. Você faz a prece, mas o seu talento eu não encontro nem com o GBS. Aí, irmão, eu tô rimando de longe. Falou que se encontrou, mas pelo visto tá perdido até hoje. Você tá ligado, mano, tem revolta. O dia que você encontra seu talento, aí você vem aqui de volta. Eu já voltei, meu amigo, eu tô na mente. Já tô vivendo o hoje e o agora. Pra mim só importa o presente. Você tá ligado, você vai sair do tédio. E de presente pra você eu vou dar o meu dedo médio. Ah, tá vivendo hoje e agora entendeu. Vamos orar. Pelo menos ele não morreu. Você tá ligado? Olha só, parceiro, então. Vou fazendo minha rima aqui nessa sessão. Claro que eu não morri, vai ser assim. Sou tipo rap, pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Tranquilão do rap e você sair da pista. Pra mim, o K1 é só um péssimo piadista. Ai, meu Deus, você é tipo o Rafa. Se fudeu, porque quando eu rima eu sou tipo um tapa na sua cara. Acabando com você agora. Perdi sua derrota, então ela chegou bem na hora. Aú. Aú, papai. Aú. Que isso, mano. O cara chegou, mano. Conhecimento, mano. Conhecimento envolvido aí. Confronto de dinossauros, mano. Que isso. E os caras falam que um não limpa a bunda. É o dinossauro T-rex aí, ó. Ah, irmão, o bagulho é o seguinte, né? O poluí... Não, não, não. Como ali, pabudo? Não, irmão. O banho ambiente aí tá sendo degradado por folha de papel suja de bosta. E aí, Bob, curiosidade aí, velho. Na oizeira aí, deve rimar uns 35 anos já. O K1 aos 35. Você vê que da hora, velho. Tipo assim, os caras não usam suporte, né, velho. Não usa. É doido, né, é doido, né, velho. Real freestyle, velho. Real freestyle, velho. Real freestyle, velho. É os brabo, é os brabo. O K1 aos 2º e levou pro 3º, certo? Vamos aí, vai ter mais um crowd nessa batalha épica. Acharam que eu não ia ser humilhado. Quem achou tinha acertado. Eu já começo no 3º te batendo. Contra o K1 na rima, você tá morrendo. Não tô morrendo. Eu já vejo, parceiro, que eu sou soco que faz teu corpo ficar doendo. Acharam que eu achei um arrombado. Achei o K1 na rusa e o que ele tinha cheirado. É, irmão, parceiro, é glória. Mas agora é confinamento. Eu sinto o cheiro da vitória. Então, eu vou dizendo, meu amigo. Falou que tanto achou e mesmo assim você tá perdido. Ah, tua rima já passou da do 18. Se tivesse de boca fechada, eu não sentiria o cheiro do esgoto. Amigo, eu não vou ter que te criticar. Mas até os ratos da rua rusa te falaram pra você maneirar. Não é questão de pó e nem de maconha. E você que com a boca fechada impede de passar vergonha. Era melhor pra você. Vou viver, vai morrer. Chamou o K1 nessa batalha. Agora você vai perder. Eu não passo vergonha. Eu te mastigo que nem pamonha. Você é tão iludido que acha que nasceu da cegonha. Tranquilão, parceiro, Naui te atrasa. Eu rimo em brasa, tô em casa, tu é cegonha, eu corto a asa. Nossa, me mastiga. Tá querendo fazer charme. Quer me mastigar? Vou te dar um picolé de carne. Aí você vai ver que o bagulho é doidão. Já matei você? Vai de dentro lá pro caixão. Ah, pode crer, irmão. De você, tenho pena. Que picolé de carne. Pelo visto, eu já vi qual que é o seu hábito da quarentena. Tranquilão, meu amigo. É, tua rima já te deu. Se tá é crazy. Pelo visto, eu já fiz isso mais de 40 vezes. Caralho. Tá maluco, tá tirando, mano? Te mastiga. Ai, ai, velho. Meu Deus, essas dietas dos Rastafari de hoje em dia, tá diferente. Tá valendo, família. Tá na telinha aí a votação. Clique e escolha o MC que você achou que foi mais desenrolado nesse terceiro round. E quem deve passar pra próxima fase. Gaba. Cauã, 53%, mano. Passou a próxima fase. Caralho, meu amigo. A senhora arrastou a zero pra mim. É nóis, caralho. Valeu, velho. É nóis. Vocês se enfrentam? É a primeira. Primeira vez. É a última também. Se Deus quiser, é a última. Não, não, não. Já te falei que acabando a quarentena, nós vamos tudo pro DF. Eu e a Paola pra dar rolê com o Cicodreca. Cê tá ligado? Meu Deus, velho. Cicodreca, velho. Já era o rolê, velho. Três dias sem dormir no puteiro, velho. Não, eu tô comendo a mina, caralho. Cê é louco? Tá maluco. Esse é o Cauã antigo. Desculpa, Cauã. É nóis, velho. Tamo junto. Tamo junto, família. Valeu, 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 valeu. Vou com a minha mob pra outro estado. Cantei pra cinco na escola, o chuchu tá lotado. Eu não não trago. Menor pedi uma foto dentro do mercado. Cantei pra cinco na escola, o chuchu tá lotado.